RKA4JL Alô, alô, moçada! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós iremos aprender a escrever números grandes por extenso e na forma padrão. Bom, vamos começar com este exemplo aqui. Eu não irei falar o número em voz alta de propósito, porque eu quero que você tente pensar em como você poderia escrever este número, mas em palavras. Como você o faria? Pensou? Agora vamos fazer juntos. Vamos primeiro colocar este número em uma tabela de valores posicionais, que aprendemos em vídeos anteriores. Numa tabela de valores posicionais, você escreve nas colunas os valores e vai atribuindo os números em cada coluna em seu respectivo valor. Fazer isso pode ser bem útil, ajudando-nos a ver o que o número representa. Vamos fazer isso então. Temos a coluna das unidades, a coluna das dezenas, a coluna das centenas, a dos milhares e, por fim, a coluna das dezenas de milhares. Muito bem! Agora que desenhamos a tabela de valores posicionais, vamos atribuir os valores a cada coluna. Vamos começar pela coluna das unidades. Nós temos 5 unidades, então, colocamos o 5 aqui na coluna das unidades. Temos 0 dezenas, então, escrevemos o 0 aqui na coluna das dezenas. Agora, vamos escrever o número correspondente na coluna das centenas, que é o número 6. Depois, escrevemos o número que corresponde aos milhares, então, escrevemos o número 2 nesta coluna aqui. Por fim, vamos colocar o número correspondente às dezenas de milhares neste espaço, ou seja, o número 8. Então, após colocarmos todos os valores na tabela de valores posicionais, podemos dizer que nós temos 8 dezenas de milhares, 2 milhares, 6 centenas, 0 dezenas e 5 unidades. Mas, no dia a dia, nós não costumamos falar os numerais com essas palavras que acabamos de utilizar. Observe o nosso número. Temos 82 mil, então, escrevemos aqui 82 mil. Depois, nós temos 605, portanto, escrevemos 605. Então, temos 82.605. Viu só? É assim que dizemos os numerais em palavras. Vamos fazer outro exemplo. Eu vou escrever o número em palavras e quero que você pense em como você escrever este número em algarismos numéricos. O exemplo é 50.631. Pense em como você escrever este número em algarismos. Pensou? Agora, vamos fazer juntos. Bom, primeiro, vamos separar os espaços apropriados para este número. Pense na primeira parte do número, 50 mil. Onde ele ficaria? Ficaria aqui. Portanto, podemos dizer que temos 5 dezenas de milhares ou 50 milhares. Em seguida, pense no restante do número, 631. Temos 6 centenas, então, escrevemos o 6 aqui. Temos 30 dezenas, logo, escrevemos o 3 aqui. E, por último, o número 1. Portanto, temos o número 50.631. Veja que entre os milhares e as centenas, nós colocamos o ponto. Então, a cada três casas numéricas, da direita para a esquerda, colocamos um ponto. Viu só? Este é o número escrito antes por extenso, agora em algarismos numéricos. Bons estudos e até a próxima aula!